Oi, o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério E o de verdade é um mistério, e o de verdade é um mistério Fica pousado, aí vou ficar atacado Quando eu desço a ladeira no grau Zé por vinho chega até passar mal Corra o barulho do meu foguetão Chega a tremer até seu coração Pra quem tava achando que eu tava parado Errou, errou Quando avisei que o meu mundo ia girar Girou, e aqueles que falaram que eu nunca ia chegar Cheguei, e o sonho de consumo eu ia realizar Realizei, e o sonho de consumo Eu ia realizar, realizei Quando eu desço a ladeira no grau Zé por vinho chega até passar mal Corra o barulho do meu foguetão Chega a tremer até seu coração Pra quem tava achando que eu tava parado Errou, errou Quando avisei que o meu mundo ia girar Girou, e aqueles que falaram que eu nunca ia chegar Cheguei, e o sonho de consumo eu ia realizar Realizei, e o sonho de consumo eu ia realizar Realizei, e o sonho de consumo eu ia realizar Realizei, e o sonho de consumo eu ia realizar É, e tãz do rock no beat Ohius de verdade é o mistério E o shitty down no cola do lado E a morena que me que te bag, hoje acompanho no grau de lado Desce a primeira, primeira pra baixo, solta a embreagem Enrola o cabo e os bicu fica pousado, aí eu fica atacado Quando eu desço a ladeira no grau, Zé Polvinho chega até passar mal Corra o barulho do meu foguetão, chega a tremer até seu coração Pra quem tava achando que eu tava parado, errou, errou Quando avisei que o meu mundo ia girar, girou E aqueles que falaram que eu nunca ia chegar, cheguei E o sonho de consumo eu ia realizar, realizei E o sonho de consumo eu ia realizar, realizei Quando eu desço a ladeira no grau, Zé Polvinho chega até passar mal Corra o barulho do meu foguetão, chega a tremer até seu coração Pra quem tava achando que eu tava parado, errou, errou Quando avisei que o meu mundo ia girar, girou E aqueles que falaram que eu nunca ia chegar, cheguei E o sonho de consumo eu ia realizar, realizei E o sonho de consumo eu ia realizar, realizei E 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